Pronto, está gravando aí Beleza Então vamos começar a última aula Exceto se no fim da aula eu decido que estamos no meio de uma história legal Precisamos de mais uma Mas vamos ver O alvo por enquanto é fazer a última aula E eu não quero ter dado um curso de álgebra categorial sem ter mencionado mônadas Isso seria uma piada Isso realmente é um conceito usado por todo mundo que usa álgebra categorial Incluindo os computeiros Na computação, mônadas são super importantes Aliás, isso talvez foi a atração inicial para os computeiros que começaram o curso Que eles conhecem mônadas de Haskell Que é uma linguagem de programação Tem um conceito de mônada E os programadores muitas vezes não sabem o que é Em termos de matemática Então Vou tentar botar tudo dentro de uma aula Pelo menos as ideias centrais E, portanto, já começo com uma definição A definição não Quem nunca viu esse conceito A definição não é muito iluminadora Mas a gente vai ver depois Mais coisas Uma mônada Numa categoria C É um monóide Na categoria monoidal dos endofuntores de C Tem a categoria Cujos objetos são os funtores de C em C Os mofismos são as transformações naturais entre esses funtores A estrutura monoidal é a composição de funtores E o elemento neutro, então, é o funto à identidade É bem estranho Esse conceito, né Mas, tipo Vamos ver que isso faz sentido A categoria dos endofuntores Os funtores de C em C É uma categoria, né Objetos são essas funtores E a gente sabe que é uma transformação natural E isso, claramente, dá uma categoria Mais explicitamente Uma mônada é um É um funtor, então É um objeto particular lá dentro Vamos chamá-lo de N Ele é isso E a gente precisa de transformações naturais De N composto com si mesmo Para N E do funto à identidade para N Tal que Comutam os diagramas De monóide A composição, é claro Que a composição é uma coisa associativa De funtores E Que tem um elemento neutro Que é a identidade E, portanto, temos uma categoria monoidal E a gente já sabe o que é monóide Numa categoria monoidal É isso aqui Vamos dar um nome para isso Sei lá Acho que tem nomes padrões Mas eu esqueci quais são A, E, E Sei lá Talvez, bom Na verdade Talvez eu não ia pegar letras gregas Vamos pegar Tau e Epsilon Ah, nu Eita Obrigado Verdade Faz sentido E a gente pode fazer o seguinte A gente pode Bom, aqui é mu As duas vezes E normalmente a gente coloca aqui Identidade Tem só como Uma das multiplicações E isso aqui Quer dizer o que? Isso quer dizer A gente Aplica m ao Mu Ou a gente Faz isso Isso quer dizer o que? A gente está falando aqui De transformações naturais E Para dar uma transformação natural A gente tem que dar um morfismo Para cada objeto de ser Então, essa transformação natural Vai fazer o seguinte Ah Ah A gente Para cada objeto C A gente tem Um mapa Mu C De M De M de C Para M de C Essa parte aqui Dada Como a monada E Por um lado A gente pode Aplicar Vamos copiar Isso Por um lado A gente pode Aplicar O fruto M de novo A isso Por outro lado Podemos Aplicar isso Ao objeto Particular M de C Na verdade Não Fez muito sentido De Copiar Aquilo Deletar De novo A gente Pode aplicar Esse Endofuntor A qualquer objeto Inclusive A um objeto Que já é da forma M de algo M de C E Para esse objeto A gente tem A componente Da transformação natural Mu De M de C Isso É o que eu quero Dizer Com isso Então realmente Tem duas coisas Diferentes Que a gente pode Fazer E É um requerimento De verdade De dizer Que esse Diagrama Tem que Comutar Outro diagrama É aquele Da Identidade Do elemento Neutro Do monóide A gente Pega Esse Eta Peraí A gente Pegar o M O M É igual a M Composto com Identidade De ambos os lados E a gente Pode pegar O M De Eta Depois Fazer a composição E isso É pra ser Identidade E Podemos Dizer A mesma coisa Do outro lado Eta De M No mesmo sentido Que antes Beleza Isso é uma monóide E eu não estou Esperando que Alguém que nunca Viu isso Tenha alguma Ideia de que Significa Mas é um conceito Válido A gente sabe Que é um monóide Uma categoria Monoidal E isso é A instância Disso Na categoria Monoidal Entre funtores Mas Aqui vem o Exemplo Que dá A ideia Não é só Um exemplo Qualquer Um exemplo Guia O O Funtor Que Joga Um conjunto Ao conjunto Subjacente Do grupo Livre Em cima Do conjunto Quer dizer É o seguinte A gente faz Grupo Livre Isso cai Na categoria Grupos Depois esquece E voltamos Para a categoria Conjuntos Isso é ok Isso são As palavras Feitas Feitas Por elementos De x Como sinais Porque a gente tem Inversos Num grupo E falamos De um tamanho Qualquer Os x E j São de x E Bom A gente reduz As coisas Tipo Se temos Um elemento Inversos Lado a lado A gente Deleta Os dois E essas coisas Vocês já sabem Como formar Um grupo Livre Porque isso é Uma moneda Bom É um endofuntor Sem dúvida Se a gente tem M de M de X A gente tem que dar Um mapa Para M de X E Ele faz o que Os elementos Aqui dentro São Palavras De palavras Sobre x A gente tem X E um A gente precisa Um segundo Índice Agora X E um N Aí começa Uma outra Palavra E um Dois Não Peraí E dois Um Ti dois Caral Mais índices Ainda Não é Para Seguir os índices Aqui Então Os elementos São Palavras E palavras E o que a gente pode fazer Indo de lá Para lá É Esquecer As parênteses Aqui Ganhando Uma longa Palavra Só Isso é A estrutura De multiplicação Nessa monada Tipo Isso aqui Tem Laranja Talvez Vai ser Mandado Para a mesma coisa Sem parênteses A gente precisa Também Daquela outra Transfação Natural Um mapa De x Para m De x Isso simplesmente Considera Um elemento Aqui De x Como palavra De tamanho Um Claro As geradoras Do grupo Livre Também São elementos Do grupo Livre E Quais são Essas Diagramas Aqui De assertividade Olhar Isso Para um X Então É fácil Ver Que isso É Natural Se a gente Tem Algum Mapa De x Para y Então Isso Manda Geradoras Para geradoras E Se a gente Muda Essas Geradoras De x Para Y E E Depois Joga Fora As Parênteses Ou Faz Isso Antes Já Isso Não Importa Vai ter Uma Coisa Comutativa Aqui E O que Temos Aqui Aqui Temos Agora Palavras De Palavras De Palavras Eu Vou Simplesmente Escrever Assim Talvez Seria Uma Boa Usar Cores Tem As Palavras De Palavras E Aí Tem Termina A palavra Azul Outra Talvez E Lá Dentro Mais Palavras Amarelas Até Chegar No Fim De Uma Palavra Branca Assim Isso É Tipo Dos Elementos Lá Dentro E A gente Pode Ou Esquecer Primeiro As palavras As parênteses Amarelas Ou As parênteses Azuis Aqui Por exemplo Peraí Na verdade Três câmaras Só eram Demais Desculpe Não Não Teria Já Mais Mapas Isso Palavras De Palavras De Palavras E podemos Esquecer Parênteses Azuis Ou Esquecer As parênteses Brancas Mas no próximo passo A gente Esquece Outro tipo Tipo que sobrou De parênteses É claro É claro que isso Comuta É só Esquecer Todos os parênteses Em dois passos Tanto faz Em que ordem Então Então Isso é A ideia De monata É uma Coisa Que acontece Quando a gente Forma Álgebra Livre O que é Uma álgebra Livre São os termos Feitos Dos geradores Agora se a gente Pega Já o conjunto Subjacente De algum Grupo Por exemplo Como Os geradores De um novo grupo A gente tem Termos De termos Mas um termo De termos É um termo De si mesmo Isso é Esse mapa De redução De MMX Para MX O conceito De monata Não faz Muito sentido Sem falar De álgebras Uma M álgebra É um objeto Em si Junto com Um mapa Que dá A estrutura De álgebra M de c Em si Tal que De novo Comutam Certas coisas A gente De novo Tem um quadrado Assim Vou chamar Isso de M Agora Aqui a gente Pode Aplicar Aplicar M ao Morfismo M pequeno Mônada Ou a gente Pode usar O mi No lugar De c E E Outra coisa você tem que comutar também esse mapa aqui. A gente tem o ETA no lugar C. Podemos voltar você usando aquele mapa multiplicação. Isso tem que ser a identidade. De novo, isso deve ser misterioso. Visto pela primeira vez. Exemplo dos grupos. ... 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 Um conjunto sempre é união assim. Onde a gente toma a união sobre todos os x e finitos contidos em x. E a gente pode simplesmente tomar como diagrama todos os finitos. Aqui é as uniões dos conjuntos finitos. Uniões finitas dos conjuntos finitos. Isso dá um diagrama com inclusões, que claramente é filtrante. Sempre tem mais um conjunto finito em cima dos conjuntos finitos, que é a união deles. E se aquele endofontor é chamado f, então f de x vai ser f... Daquilo. E a gente vai chegar no colimit. Bom, que é o caso que em conjuntos isso acontece que é... De novo uma união dirigida. Então, para um tal endofontor que preserva colimitos filtrantes, é suficiente saber os valores nos conjuntos finitos. E o primeiro resultado que eu quero relatar é... Uma mônada finitária, quer dizer, uma mônada cujo endofontor subjacente preserva colimitos filtrantes... É a mesma coisa que uma teoria de Lovier. Agora, é a mesma coisa, não é uma formulação legal. A categoria das mônadas finitárias é equivalente à categoria das teorias de Lovier. Essa seria a formulação mais precisa. Então, como essa condição há mais de comutar com colimitos filtrantes, a gente captura exatamente a álgebra no sentido da álgebra universal, se a categoria subjacente são os conjuntos. A ideia da prova é a seguinte. Dado uma teoria de Lovier... Eu diria dizer inset, isso é algo que pertence, não é? Dado uma teoria de Lovier... Sabemos que existem teoria de Lovier... É claro que existe um conjunto subjacente... E a gente compõe os dois. E a composição dos dois vai ser uma mônada... E a gente já viu a prova no exemplo dos grupos, mais ou menos. E ela é afinitária? Tipo... A gente está falando de colimitos filtrantes, as uniões dirigidas de conjuntos de geradores. E tipo, essa coleção de geradores... Na formação de uma álgebra livre é algo independente. Todo termo só tem infinitos variáveis. E todas as variáveis no termo... Ocorrem já num estágio finito dessa união dirigida. E isso é mais ou menos segredo... Para ver aqui a mônada é infinitária. Essa parte eu não mostrei na clara dos grupos... Mas... É só uma ideia. Na outra direção... Hum... Dar uma mônada é infinitária. Podemos tomar as m álgebras livres. Eu nem falei o que é. Como eu estou noto agora. Eu defini o que é uma m álgebra. É isso aqui. Em particular... Um objeto do tipo m de algo já é uma álgebra. A gente precisa de um mapa de multiplicação de m de c para c. É isso aqui. O nosso novo c é... Bom... Eu devia ter... Não reusado... A letra c. Vou chamar ela de d. E aqui a gente pode... Esse é o caso... C ou C de cima é igual a... M de algo. M de d. E a gente aqui pode simplesmente usar... A transação natural da mônada mesma. O mu... D. Isso é... O nosso M. E isso fornece uma estrutura de álgebra livre. E tem uma outra coisa que eu não... Pencionei. Mofismo de álgebra. É um mapa de... Ou seja, o mofismo dos objetos. D para... D linha. Tal que... Esse diagrama... Comuta. Assim, temos uma categoria das álgebras... Sobre uma mônada. E também uma... Subcategoria das álgebras livres. Tudo que está na imagem de M. Mais ou menos. Não quero falar dos mofismos. Começa. Traz. Bom, a categoria das... M álgebras livres... Sobre conjuntos finitos. Isso quer dizer... Objetos são... M álgebras sobre... Conjunto finito, assim. E... M álgebras quer dizer que temos um mapa de multiplicação, assim. Mas o... É, bom. O mapa de multiplicação, na verdade, já é... Claro. É aquilo das... Que vem com toda a mônada. Isso é uma categoria... Com produtos finitos. Portanto, a aposta é uma teoria de Lovia. Isso é a volta. Temos números naturais como... Isso é só a ideia. O que eu acho mais importante, talvez, é ver como... Como a gente pode interpretar os elementos daquele MDX como operações? Realmente, mais detalhes não cabem hoje na aula, eu diria. Como recuperar as operações de uma estrutura algébrica? A apatia da descrição monárquica. É assim, dado... Uma mônada... M em sete... E uma m álgebra. Isso quer dizer um mapa de multiplicação, assim. Podemos interpretar... Este... Este conjunto aqui... M de 1 elevado a n... Como o conjunto das... Das operações n-áreas... Para essa álgebra. Parece tipo de álgebra. Codificado pela mônada. Quer dizer... Se a gente tem uma tal estrutura de M álgebra... Podemos interpretar todo o termo aqui dentro... Como a operação em X. Dado o tal termo em uma endupla... X1, X1, X1... Em X elevado a n... Podemos formar... Podemos formar... O seguinte, né? Esta endupla... Corresponde... Corresponde... A um mapa... Desse conjunto... Uma en... Para X. Isto escolhe exatamente enelementos. É a mesma coisa que uma enupla. Vamos chamar isto de... E... Agora posso tomar este H... Posso... Aplicar a mônada M... E a gente vai ganhar... Isto aqui... M de H... Até para M de X... Depois a gente tem este mapa de aplicação... E aqui a gente tem o termo... Dado... E isto vai ser levado a algum... Resultado... E isto explica como ver os... Os elementos... De M... Ele é praticado ao conjunto finito... De um a N... Como termos eneários... Agora para uma mônada finitária... Os termos eneários... Já descrevem tudo... Uma M álgebra... Para uma mônada finitária... Já é completamente descrita... Dizendo... O que são as operações eneárias... Para isso... Então isto justamente... É uma estrutura algébrica... No sentido comum... É uma estrutura algébrica... Beleza... Agora... Isto foi sobre... Mônadas na categoria dos conjuntos... Agora... O conceito de mônada... Generaliza... Nossos conceitos... Em duas direções... Bom... Mônadas existem em outras categorias... Categorias quaisqueres... Então... Vamos... Sumarizar... Mônadas finitárias... São justamente a mesma coisa... Em sete... São justamente a mesma coisa... Que teorias de Law-Bear... Ou seja... Eles descrevem exatamente... Algebra universal... Mas... Podemos generalizar isso em dois sentidos... A gente pode considerar mônadas... Em outras categorias... E não finitárias... E... Isso... Isso... Isso dá... Um grande espectro de... Generalizações... Da ideia de... Estrutura algébrica... Que... É... Que... É... Que... Teorias... Vamos... Chamar isso de ponto um... E ponto dois... Eu sempre estava só falando de... Teorias de Law-Bear... Ou de... Teorias como Limites Finitos... Ou Props... Ou Pros... É... Muitas vezes a gente quer... Na verdade... Falar de... Teorias algébricas... Que não só tem... Por exemplo... Um conjunto de... Operações em áreas... Mas talvez um espaço... Topológico de operações em áreas... Ou... Um complexo de cadeias de... Operações em áreas... Ou sei lá... Enriquecidas em várias... Outros... Outros lugares... E nessas quadras... De Pros... Props... Operades... Teorias de Law-Bear... É desejável... É possível... Mas difícil... De falar... Em versões enriquecidas... Dessas coisas... Tecnicamente difícil... Tipo... É resolvido... Mas... Eles continuam... Pesquisando... Sobre essas coisas... E... Teoria das... Categorias enriquecidas... Não é tão fácil... São... Enriquecidas... Em outras... Categorias... Isso quer dizer... Os homes... Não são só conjuntos... Mas... Por exemplo... Espaços... Conjuntos especiais... Sei lá... Na verdade... Operações foram inventadas... Para fazer isso... É... E... Quando queremos... Por exemplo... Espaços... Lógicos... De operações... Em áreas... É isso que a gente... Precisa fazer... E... Com... Mônadas... Isso fica bem mais fácil... A formulação... Já é clara... Tipo... Só... Formular o que é... Uma... Categoria enriquecida... Já é um pouco difícil... E... Esse conceito de mônada... Eu já dei... Em... Categorias quaisquer... Isso... Facilita muito... E... Essa coisa de... Generalização para direções... Não-finitárias... Isso realmente é algo... Novo... Que a gente não... Falou nos exemplos anteriores... Bom... A gente podia... Talvez simular... Algum não-finitário... Na... No quadro... Da... 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 Lógica geométrica... Mas... Bom... É um pouco... Longe... A gente pode... Interpretar elementos... De... MDX... Para uma... Mônada... Em... 7... Como... Operações... Infinitárias... Se... X... For... Infinito... Do mesmo jeito... Que eu... Já fiz... Tipo... Dado uma... Uma... Álgebra... Vamos chamá-la de... Y... Agora... É uma... X-upla... De... Elementos... Em... Y... A gente... Pode aplicar... Dado... Termo... Elementos... de MDX... A gente consegue... Aplicar... O... M... A... Esse... Mapa... Aqui... É... É... Depois... Aplicamos a multiplicação... Aqui... É... É... O termo... Lá dentro... Vai para algum lugar... Então, a gente tem operações infinitárias. Isso é algo que é possível descrever com mônadas. E uma mônada pode ter uma variedade maior, tipo, ela não precisa ser finitária. Mônadas finitárias são totalmente determinadas pelos valores nos conjuntos finitos. E aí só descrevem, no caso do SET, só descrevem uma estrutura algébrica no sentido usual. Eles podem ter variedades maiores, tipo, eles podem comutar com colimites k-filtrantes. E também existem mônadas que não têm variedade nenhuma. Exemplo, a última coisa é a mônada dos ultrafiltros. É o funtor de SET para SET, que leva um conjunto para um conjunto dos ultrafiltros em SET. Bom, no conjunto das partes, para ter alguma... É uma coisa curiosa. Para toda a mônada, dá para perguntar quais são os álgibras para essa mônada. M-álgibras, nesse caso, são exatamente os espaços compactos de Hausdorff. O que, tradicionalmente, não é considerado como estrutura algébrica, de jeito nenhum. Mas isso mostra um pouco o poder de generalização que temos. Sim, essa mônada não tem variedade. Ah, essas aqui são os zero-dimissionais. Eu acho que não entendi o comentário. A ideia disso aqui é, num espaço compacto de Hausdorff, toda sequência tem um limite. Isso é pura sequência de Cuxi. Bom, não entendi o comentário. Em espaços topológicos gerais, a gente não fala de sequência de Cuxi, porque não tem métrica em geral, mas a gente fala de redes, às vezes, NETs, mas, mais geralmente, de ultrafiltros. Os ultrafiltros fazem sentido em cada espaço. E convergência é justamente, um tal ultrafiltro, é justamente o que acontece em espaços compactos de Hausdorff. E esse mapa de álgebra diz exatamente para onde converge o nosso ultrafiltro. Essa é a ideia, mas, dependendo do tamanho do espaço, pode ter ultrafiltros de tamanhos arbitrários. Portanto, a gente nunca pode parar em alguma cardinalidade aqui. No caso dos grupos, tipo, operações infinitárias são suficientes para descrever essa estrutura. No caso dos espaços compactos de Hausdorff, eles podem ter enormes cardinalidades. E a gente não pode restringir isso. Isso é a ideia. Beleza. Só para dizer essa coisa, a origem de mônadas, a origem mais comum, são adjunções. Mas eu vou dar uma outra origem depois. Sim. Se temos uma adjunção, dois pontores, ida e volta, duas categorias, uma adjunto à esquerda, uma à direita, fu, então a composta u depois de f é uma mônada. E, já segue disso, na verdade, dualizando tudo, a outra composta é um comonóide na categoria monoidal dos endos funtores de D. Isso é chamado uma cor-mônada. De onde vem isso? Por que isso é uma mônada? Bom, a estrutura é a seguinte. Isso claramente é um endo funtor. E a gente tem a cor-unidade de uma mônada. Isso aqui seria algo em D. A adjunção nos dá essa bijeção entre esses dois conjuntos de morfismos. Mas aqui dentro a gente tem a identidade de u de x. Algo que vem de D nos dá essa coisa aqui. Isso corresponde a algum morfismo aqui, que é a co-unidade da adjunção. Já usei o eta agora. Vamos chamar isso de, sei lá, epsilon. E podemos usar esse morfismo para... A gente quer que isso seja uma mônada. Então a gente precisa de uma transformação natural de duas vezes esse endo funtor de C para C. Isso a gente faz simplesmente usando aquilo o f1 de x para x no meio. dá uma transformação natural de f1 para identidade. E mapeando isso para a identidade, a gente chega aqui. isso seria o mu da mônada. Também temos uma unidade, um mapa do x para o u de f de x, o que nos dá o eta. A unidade da mônada vem do outro, da outra direção. Também temos esse aqui, esse mapa, unidade da adjunção. Esse é muito alto. Eu tenho um álbum para essa aula, para que isso seja um álbum para essa aula. Vamos lá. Teorema toda mônada surge assim. Eu nem vou indicar a prova desse teorema. Mas, dado uma mônada numa categoria C, tem a categoria das m-álgebras. Temos duas categorias associadas. As m-álgebras livres e as m-álgebras em si. Isto aqui é chamada a categoria de M. Isto é normalmente simplesmente chamado m-álge, mas também tem o nome de categoria de Allenberg-Murr. E ambas têm um ponto de esquecimento de volta para si. Que simplesmente toma uma álgebra, tal objeto como o mapa de multiplicação, e manda ele para o x, o objeto subjacente. E nós temos o funtor de composição, né? É... Vamos falar desse segundo aqui. E isso pode voltar para C. E isso vai justamente devolver o... Ah, peraí... Ah, isso vai justamente devolver a OEM. Então, tipo, mônadas descrevem um tipo de estrutura algébrica, mas generalizada, possivelmente infinitária e em outras categorias, que vem como uma noção de álgebra livre. É isso que realmente é a natureza das mônadas que eles descrevem. Agora, eu quero terminar... Isto foi super rápido tudo. Eu quero terminar com essa história das mônadas de curdensidade. Isto é uma... Um exemplo muito legal, eu acho. Quando vocês têm algum funtor, é sempre uma boa ideia perguntar se ele tem adjuntos à esquerda ou à direita. Mas mesmo quando ele não tem isso, ele pode induzir uma mônada, em muitos casos. Darum funtor de B para A... Podemos formar uma extinção de cano. Desse funtor, esse, digamos, ao longo de si mesmo. E o resultado vai ser um endo funtor de A. Que eu já chamo de M. Isso, quando existe, vai ser uma mônada. Bom, quando isso existe, por exemplo... Lá tem aí... À direita. Eu vou lembrar vocês o que é uma extinção de cano mesmo. Isso foi uma coisa assim, junto com uma transformação natural. tal que, para toda outra... Outro endo funtor de A... E toda outra... Na verdade... Vou fazer assim em azul... Toda outra... transformação natural... De E composto como F para F... Existe uma única... Transformação para o M... Que composto como essa transformação branca... Dá o azul. Isso funciona... Eu nunca entrei na construção da extinção de cano... Mas isso funciona, por exemplo... Quando B é pequeno... E A tem todos os limites... Pequenos... 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 Na categoria... Ok, aí... Isso é justamente o que a gente precisa... Para formar uma extinção de cano à direita... É... Tomar limites... Sobre o B. É... Talvez é uma boa já... Supor o que é, então... Tirar as parênteses... Isso é uma... Coisa que merece ênfase, talvez... Então... M... De um objeto A... É o limite... Sobre o diagrama... Dos mapas... A gente forma o diagrama de todos os... Mapas de A... Para... Os F de B... Que estão lá... E os mapas... F de algo aqui... E... Depois... A gente... Deleta o A... E só lembra disso aqui... E toma limite... Exemplo... É um exemplo típico também... B... Seriam os grupos finitos... A... Todos os grupos... Então... M de um grupo G... Ou grupo A... Seria a... Complexão profinita... Tipo... Essa... Essa... Mônada... Eu... Eu acho... Mas eu não tenho certeza... Que... As... As álgebras... Sobre essa... Mônada aqui... São justamente... As... Álgebras... São justamente... Os grupos... Profinitos... Estou quase... Tenho quase certeza... Então... Esse tipo de mônada... Ela... Ela... Fornece... A gente... Como um tipo de estrutura... Que diz... Ah... Esse nosso objeto... É bem capturado... Pelos mapas... Para aquela... Subcategoria... Pequena B... Vamos dar uma olhada... Porque isso é uma... Mônada... Porque isso... Vive dentro da... Categoria... Dos... Endofuntores... De... A... Ne... Chamamos isso... De... G... Que... Comutam... Abaixo... De... F... Né... E... Que vem... Não... Não... Que comutam... Desculpem... Que vem como uma transformação... Natural... Aqui... E... Os mofismos... Nessa categoria... São as transformações naturais... Quer dizer... Coisas assim... Temos uma gelinha aqui... E... O mofismo ali... M é um objeto lá... Essa categoria... É monoidal... Com composição... Como estrutura... Monoidal... E... Uma boa pergunta... Qual é... Como identidade... Como... Como... Elemento neutro... Né... E... A nossa extensão... Se can justamente... Fornes um... É... Um... Objeto final... Terminal... Nessa categoria... Uma categoria... Monoidal... Uma categoria... Monoidal... Sempre... É... Um... Né... Porque... Se o objeto... Se chamar... Bom... Cadê? Z... Então... Por exemplo... O... O... Diagrama de... Associatividade... A gente... Tipo... Para começar... A gente tem... Um... Mapa de multiplicação... Porque... Z é terminal... E sempre tem... Um mapa para lá... E... Esse mapa é associativo... Porque... Esse mapa de multiplicação... É único... Qualquer mapa... Para lá... É único... E... Só pode ter... Esses dois caminhos... Para lá... Tem que ser... Igual... Né... Então... Objetos terminais... Sempre são monóides... Mas isso aqui... Essa endofruntura... É um objeto terminal... Naquela categoria... Como... Ah... Composição... Né... Agora a gente pode... Esquecer... Essas condições... A mais... Essa... Essa... Essa estrutura... A mais... Dada... Pela... Transformação... Natural... Essa ligação... Como... Funtura F... Isso vai continuar... Sendo monóides... Na categoria... Sendo funturas... Né... Portanto... É uma monada... Dessa... É... Isso agora... Dá um jeito de... Pegar um funtor qualquer... E tentar tirar uma monada... Dele... Isso é chamada... A monada de co-densidade... De um funtor... Ela mede... Quão denso é a imagem de F... Né... 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 Bom... Existência de... Cana à direita... Ela não... Não depende totalmente... Dessa coisa... De B ser pequena... E de A ser... Completa... Às vezes... Existem... Funtores mesmo assim... Por exemplo... Seria interessante... Perguntar... Tem a categoria das lógicas algebrizáveis Ela tem um funtor Para as lógicas E traduções todas Se ela tem uma monada de codensidade Em caso que sim, isso seria o quê? A gente pode tentar fazer essa formação de limite à mão mesmo Não sei se existe, é um limite grande Mas talvez sempre basta alguma categoria pequena Ou a gente escolhe as lógicas algebrizáveis finitárias Aí seria pequena Talvez isso tenha mais chances Lógicas algebrizáveis finitamente apresentáveis Essa é pequena A gente tem que tomar limites pequenos só no caso E é uma questão recorrente De perguntar se dá para aproximar uma lógica dada Por lógicas algebrizáveis Isso é uma proposta técnica já Como ver aquilo E O que seria essa coisa? Na verdade, o que a gente mede no caso Não é A aproximação para uma lógica algebrizável Mas é tipo Quão remote algebrizável é uma lógica Porque a gente vai olhar as traduções Para lógicas algebrizáveis Um Um É uma questão Por exemplo Se essa monadra é item potente A gente tinha falado de De adjunções E eu falei que uma subcategoria reflexiva Vem de um certo tipo de adjunção Quando temos uma inclusão De uma subcategoria Que tem uma adjunção à esquerda E nesse caso Essa monada induzida Vai ser item potente A composição dupla De uma tal monada Vai ser demorfa A composição única Se eu abelianizo um grupo E abelianizo de novo Isso não muda nada Agora isso, por exemplo É uma questão Que você pode perguntar Sobre monadas de cordensidade Se elas são inepotentes ou não Por exemplo Aquela Aquele exemplo dos grupos Grupos finitos É a composição Profinita de um grupo Que essa monada faz É um pouco chocante Mas ela não é inepotente Um grupo profinito Se eu faço Compressão profinita Isso pode gerar Um outro grupo Não um isomorfo Às vezes pode ser surpreendente Isso Porque ser profinito É uma propriedade Mas essa estrutura profinita É outra coisa Também parece Parece uma questão aberta Que eles estavam discutindo No N Category Café Qual é A monada De cordensidade Dessa coisa Parece que ela existe Anéis para Corpos para Anéis Comutativos Ela dá para formar Esse limite Sobre todos os corpos Para onde vai O anel A razão nesse caso É que esse limite A priori Ele é um limite Sobre um diagrama Enorme Grande Uma classe de objetos Só que tem Um conjunto De corpos iniciais Para onde Um anel dado Pode mapear Isso é segredo Para a existência Dessa Dessa extinção De carne à direita Podemos formar Aqueles limites Mesmo Essa categoria Sendo grande E Eles já determinaram Que As álgebras Essa monada De cordensidade Todas são Anéis Von Neumann Regulares Mas acho que Não é conhecido Se As álgebras São exatamente Aqueles Anéis Von Neumann Regulares Anéis Von Neumann Regulares São Tipo A subcategoria Reflexiva Mais pequena Dos anéis Comitativos Que contém Os corpos É algo Bem perto Disso Mas Acho que Também não é conhecido Se essa monada É inempotente Ou não Beleza Para terminar Porque está na hora Já Eu quero Encontrar Focar Focar Nessa Palavra Aqui Essa monada Mede Quão Remote Algebra É uma Lógica Como Exatamente Ela faz Isso Tem uma Outra Coisa Monadas São Dão Um Conjunto De direções Surpreendentes De generalizar E de Pensar Sobre Coisas Monada Vestinha Ver Com Como Luzia Também Da do Uma monada Uma categoria C Algum Objeto Nós Obtemos Uma Resolução De C Isso quer dizer O seguinte A gente Espera aí A gente Tem Isso aqui A gente Tem O nosso ETA Vindo Da Identidade Para o M E aqui A gente Tem Diagrama Diagrama A gente Precisa Comisar Comisar M Ausbra Tô Confuso No Moment A gente Tengo Mu Po Um lado A gente Tengo M De M Sim A gente Precisa Começar Com uma Álgebra E Dá para Continuar Esse Começo De um Diagrama Juntando Mais E Mais Cópias Do M Também Tem Esse M De ETA Na Outra Direção Aqui Tem Vários Jeitos De Inferir Um ETA E Isso Aqui Vai Dar O Que É Chamado Um Objeto Simplicial Eu Possivelmente Estou trocando Flechas Aqui Homologia E Comologia De Mônadas Mas Objeto Simplicial É uma Coisa Bastante Usada Na Topologia Algo Que Codifica Espaços Topológicos A gente Pode Usar Isso Para Já Definir Grupos De Homotopia De Uma Coisa Assim Se A Gente Tipo Toma Hom Y Para Esse Objeto Simplicial A Gente Ganha Um Conjunto Simplicial Do Qual A Gente Pode Tomar Grupos De Uma Utopia Ou A Gente Pode Tomar Grupos Livres Em Cada Fabianus Normalmente Em Cada Nível E Tomar Esses Mapas Para Baixo E Tomar Somas Alternantes Para Ganhar Um Complexo De Cadeias É Impossível De Entender O Que Estou Falando Eu Acho Tomar As Alternantes Complexo De Cadeia Como Vocês Conhecem Todas Esta Álgebra Homológica E Dependendo Da Direção Das Flechas Podemos Tomar Comologia Essa É Uma Coisa Que Realmente Está Medindo No No Caso Aqui Eu Estava Começando Tudo Do Jeito Certo Eu Precisava De Uma Álgebra E Precisava Na Verdade Um Mapa Para Lá Isso Mede Quão Longe O X É De Ser Livre Mesmo Tipo No Mundo Dos Grupos Comunologia Dos Grupos Medio Medio Se A gente Tem Um Conjunto Onde O Grupo Aja Um Grupo Aja A gente Pode Medir Quão Longe Isso É De Ser Uma Uma Operação Livre Ou Trivial Mas Essa Ideia É Totalmente Categorial Só Depende De Uma Mônada E No Caso Das Mônadas De Codentidade A gente Pode Aplicar Isso Para Realmente Medir Não Sei Se É Calculado No Caso Das Lógicas Por Exemplo Mas Para Medir Quão Longe Essa Lógica É De Ser Remote Algebra Isable Caso Que Essa Nossa Mônada Existe E Vai Para Cima Tipo Se A Mônada É Idempotente Então Aqui Repentação Dos Dos Grupos Especiais Dá Para Pesquisar Isso Também Temos Um Funtor Dos Corpos Para Grupos Especiais Reduzidos Ou Sei lá O que E Por que Não Considerar Essa Essa Pá De Funtores Inclusões Duas Vezes E Considerar A Mônada De Codensidade Daquilo Isso Também Deve Medir Tipo Quão Perto Estamos Essa Coisa Que Estamos Incluindo Aqui Beleza Acho Que Vou Terminar Aqui Foi Tudo Super Rápido Espero Que Isso Podia Ser Ser Como Inspiração Em Algumas Direções Tem Muito Pra Ler Pra Seguir Os Tópicos Particulares Que Eu Só Mencionei E Bom É Isso Obrigado Pela Atenção Muito Legal Peter Alguém Tem Alguma Pergunta Esse Final Aí Deixa eu De Bola Mesmo Realmente É O Teste De Qualidade Pra Novamente São As LFIs Quão Uma LFIs É Algebrisável É Montamente Algebrisável Sim Isso É O Trabalho Do João Marcos Isso Diz Que A Gente Tem Que Ver Aqui Isso Exatamente Diz Quanto Ao Limite Para As Lógicas Eligibilizáveis Finitamente Presentáveis Isso Pelo Menos Diz Que O Mapa Para Lá É Uma Tradução Conservadora E Talvez Até Que É Uma Inquivalência De Lógicas Tipo Essa Formulação Para As LFIs Eu Não Acho Que Esse Projeto Das Lógicas Aqui Diz Algo Mais Além Dos LFIs A A Gente Não Sabe Se Talvez Toda Lógica É Remote Algebra Podia Ser Acho Que Lógicas Tão Tão Mal Comportadas Que Nem São Remote Algebra Eu Não Conheço Nenhuma Mas Também Não Sei Muitas Lógicas Estranhas Mas Acho Que As LFIs Já Estão Meio Resolvidas Dentro Dessa Quanto É Meio Pesquisa Quão Ruim Pode Ser Uma Lógica É Então Acho Que Não Faz Nem Sentido Também Olhar Outras Lógicas Dentro Da Hierarquia De Leibniz Ou Seja Ela Não Sendo Algebrizável Mas Sendo Proto Equivalencial Talvez Desse Eu Não Não Nada Ninguém Jamais Tem Sos Lógicos Não Sabem Nada De Mônadas De Condensidade Pode Ser Tem Lógicas Que Não São Remotely Proto Algebraisable Pode Ser Que Não Tem A Questão É Sempre Primeiro Se Existe Essa Mônada Isso Já É Um Resultado Exatamente Põe a mão na Márcia Marcelo Precisou Sair Mas Antes De Eu Terminar A Gravação Eu Queria Agradecer Peter Agradecer Por Você Ter Participado Do Nosso Seminário Ter Aceitado Essa Proposta Desse Minicurso Foi Incrível Está Gravado Quem Quiser Continuar Com Certeza Eu Vou Indicar Para Muitos Alunos Quem Não Assistiu Puderem Assistir Foi Incrível Obrigado Foi fantástico Muito obrigado Bom Eu quero Também Pedir Desculpas Que Os primeiros Dois Testes De cursos Eu dei Dentro De uma Corrinha Incrível Sem Preparação Nenhuma E Dá Para Sentir Isso Muitas Vezes Em Muitos lugares Tipo Não É Multisistemático Eu Me Confundo Então É Para Levar Tipo Só Como Inspiração Eu Acho Tipo Como Fonte Ter Questões Além Não Mas Foi Ótimo Eu Acho Que Mesmo Tendo Esses Momento Que Você É Um Momento Que A gente Também Volta A pensar Na Coisa Quando Quando Você Come Aí A gente Pensa Novamente Pensa De Novo Naquilo Que Você Falou E Ah Realmente Tem razão Exatamente As Revisões O Escreveu Aqui Foram Muito Boas E Realmente Foram Incríveis Obrigado Obrigado Queria Deixar Isso Registrado Deixa Eu Vou Parar A Gravação Uma